Outra, esquece a orquestra. Mas como assim esquece a orquestra? Porque não tem orquestra para todo mundo. Não tem. E, inclusive, professores. Professor, quero falar agora para os professores. Não bota na cabeça do seu aluno que ele vai entrar em uma orquestra. Infelizmente, você sabe muito bem que não tem espaço para todo mundo. Às vezes, o professor toca em uma orquestra boa e quer que o aluno siga o mesmo exemplo. Está tudo certo. Mas tem que mostrar para ele. Ou, às vezes, o próprio professor também não conhece esses outros caminhos. Pode ser isso também. Porque o professor vai ensinar aquele caminho que ele traçou e seguiu. Só que não tem espaço. Aí vai chegar músico frustrado. Sim. Como tem muitas pessoas frustradas. Exato. Músicos estão em orquestra. Às vezes, estão até em depressão. Porque está frustrado.